O plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe foi palco de uma sessão especial, alusiva ao Dia Estadual dos Surdos, celebrado em conformidade com a Lei Estadual 4.656. O evento reuniu uma diversidade de vozes comprometidas em discutir os desafios e avanços enfrentados pela comunidade surda no Estado. Que bom que a gente está aqui hoje para discutir e assim, os nossos objetivos não é só a discussão, é também uma reflexão e atitudes para que realmente o surdo passe a ter acessibilidade, tanto nos espaços educacionais quanto aos serviços de saúde, lazer, porque é algo que nós temos direito, né? De acordo com dados do Censo, os surdos representam 1,7% da população sergipana, o que destaca a importância desse debate em busca de uma sociedade mais inclusiva. A deputada Lidiane Lucena, autora do projeto de lei que reconhece a surdez unilateral como deficiência, participou da sessão. Como médica, ela destacou a importância da inclusão, observando que a presença de intérpretes em consultas é crucial para garantir o acesso adequado aos serviços de saúde por parte da comunidade surda. Nós temos 10 milhões de surdos no Brasil, se você colocar, né, que perde a audição bilateral, unilateral, a audição total, a audição parcial, então é um número muito alto, então eu acho que nada mais justo. E eu lhe digo, enquanto médica, várias foram as vezes que eu me deparava com pacientes, se não tivesse com uma pessoa ao lado, você não sabe direito o que é que ele está tendo, o que é que ele está sentindo para poder se expressar. Eu acho que a gente precisa do básico, né, a gente poder aprender essa comunicação, libras. Durante a sessão também foi destacada a singularidade da comunicação na comunidade surda. Enquanto a língua de sinais desempenha um papel central na comunicação, a expressão facial desempenha um papel crucial na interpretação das mensagens. A forma como alguém se expressa facialmente pode indicar se a frase é interrogativa, afirmativa ou exclamativa. Além de transmitir emoções como alegria ou tristeza. Se eu tenho sinal de deputado, o deputado tem a configuração de mão em D, certo? O ponto de articulação que é na bochecha e fazendo um círculo. Então, esse é o sinal de deputado. Então, agora, se eu dissesse ele é deputado, Então, eu já estou colocando a expressão facial para denominar essa pessoa maravilhosa, né? Ele é deputado. Ai, que incrível! Então, é por isso que é a expressão. Ele vai falar muito. O encontro reuniu representantes de instituições, estudantes e ativistas de movimentos sociais com o objetivo de fomentar o debate sobre os avanços e retrocessos relacionados à garantia dos direitos da comunidade surda no Estado. Gislaine é professora de Libras, surda, e que atua no IPAES há cinco anos. Ela compartilhou suas experiências e enfatizou a importância de aprender Libras para promover a inclusão. Ela destacou também que quebrar as barreiras de comunicação é fundamental para que a comunidade surda participe plenamente da sociedade. Nós temos nossas vontades, nós temos o nosso direito e nós queremos estar juntos. E que todos possam conhecer essa comunidade, mostrar que nós somos capazes, que as pessoas não veem isso, né? Mas nós somos capazes, nós mostramos que precisamos quebrar esse preconceito existente na sociedade, né? E também precisa a disciplina na escola, para que todas as pessoas ouvintes, né? As pessoas da comunidade possam realmente aprender Libras e ter a inclusão. A deputada Alinda Brasil, autora da sessão especial, ressaltou a importância de celebrar e debater esse assunto tão relevante. Ela enfatizou que a sessão foi uma oportunidade para sensibilizar a sociedade sobre as necessidades e conquistas da comunidade surda. E reforçou o compromisso com a busca por soluções que promovam a inclusão e a igualdade de oportunidades para todos os sergipanos. É uma comunidade muito invisibilizada, né? A gente, quando vereadora, conseguimos mudar uma lei já existente aqui no município de Aracaju, que obrigava o município a ter intérprete de Libras nas repartições públicas, porque é uma demanda já muito grande dessa população, mas infelizmente não há esse interesse. Então, a gente percebe, de acordo com vários diálogos com essa comunidade, como isso, a falta de um intérprete, o quanto dificulta o acesso da população surda a políticas públicas. Então, a gente vai trazer algumas reflexões nesse sentido para a gente fortalecer a luta dessa comunidade que também é tão invisibilizada no nosso estado.